NBA Produções apresenta o melhor do bolero na voz suave da cantora Gorettia Uneta Se não é amor, por que você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito Em cada vez que a gente chega perto Se não é amor, por que eu tenho a ver com a tua vida Por que não aceita logo a distinta Me deixa, vai embora e tudo certo Se não é amor, por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que eu não encontro quase nada Por que me sinto amarro sem te mostrar Por que que não é tudo diferente Se não é amor, por que que ainda fica a minha espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor, por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se aquieta Por que que eu não me esqueço de você Se não é amor, por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que ainda fica a minha espera Por que mesmo sabendo que já era Se não é amor, por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que ainda fica a minha espera Por que que mesmo sabendo que já era Por que que mesmo sabendo que já era Por que que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai, não sai desse castigo Se não é amor, por que que ainda deixo a porta aberta Por que 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 essa saudade não se aquieta Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor, por que que eu não me esqueço de você Se não é amor Calma coração Calma coração Calma coração Atende-me ao menos uma vez Calma coração Calma coração Calma esse pronto Este amor não vale tanto Veja bem o que ele fez Calma coração 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 Todo amor é sempre o mesmo Calma coração Não vale a pena sofrer tanto Calma coração Não vale a pena sofrer tanto Calma coração Atende-me ao menos uma vez Calma coração Acalma esse pranto Este amor não vale tanto Veja bem o que ele fez Calma coração Atende-me ao menos uma vez Este amor não vale um pranto Para que chorar a esmo? Calma coração Procure agora compreender Que o desprezo é natural Este amor não vale tanto Todo amor é sempre o mesmo Calma coração Todo amor é sempre o mesmo Que o desprezo é natural Ai, como você mudou pra mim Fingiu que não me viu Você foi ruim Ai, confesso que até chorei Naquela tarde em que eu vi A vergonha passei Ai, eu acho bem melhor morrer Eu sou capaz de enlouquecer Pelo que me aconteceu Ai, se já perdi o seu amor Não quero mais saber da vida Só me resta morrer Ai, como você mudou pra mim Você já tem um novo amor Você causou meu fim Eu sou capaz de enlouquecer Ai, eu acho bem melhor morrer Eu sou capaz de enlouquecer Pelo que me aconteceu Ai, se já perdi o seu amor Eu não quero mais saber da vida Só me resta morrer Ai, como você mudou pra mim Você já tem um novo amor Você causou meu fim Por que razão me persegue? Aumentando a minha mágoa Por que não sai do meu caminho? Sempre nós Não há mais nada Me deixa em paz Por favor Sua presença me tortura Pode ser Pode ser que no seu caminho Já tenha alguém comigo Tristeza e amargura Chega 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 de amar sem ser amada Sei que tem outra em tua vida Por favor Me deixe em paz Sofro Sofro Mas é melhor sofrer sozinha Eu sei que sou em tua vida Uma aventura a mais Chega 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 de amar sem ser amada Sei que tem outra em tua vida Por favor Por favor Me deixe em paz Eu sofro Mas é melhor sofrer sozinha Eu sei que sou em tua vida Uma aventura a mais Chega 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 de amar sem ser amada Sei que tem outra em tua vida Sei que tem outra em tua vida Por favor Me deixe em paz Sofro Mas é melhor sofrer sozinha Eu sei que sou em sua vida Uma aventura a mais Quem tem telhado de vidro Nos outros não tem pedrada Quem tem amor às escondidas Por favor, não tiver nada Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com fervor Não é crime o amor Crer bem não é pecado Quem tem telhado de vidro Nos outros não tem pedrada Quem tem amor às escondidas Por favor, não diga nada Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com fervor Não é crime o amor Crer bem não é pecado Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Aquele que não pegou Atire a primeira pedra Aquele que não errou Meu amor é proibido Meu amor é proibido Tu podes ter um também Por isso não atires pedra No telhado de ninguém Quem tem telhado de vidro Quem tem telhado de vidro Não diga nada Não diga nada Quem tem amor proibido Quem tem amor proibido Não pode ser castigado Pois quem ama com fervor Não é crime o amor Crer bem não é pecado Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Aquele que não pegou Atire a primeira pedra Aquele que não errou Meu amor é proibido Tu podes ter um também Por isso não atires pedra No telhado de ninguém Por isso não atires pedra No telhado de ninguém Se o homem trasse No coração De uma mulher Que descobrisse Nele a santa E a meretriz Teria as duas Que precisa Que quer Seria bem Seria bem Mais generoso E mais feliz Se o homem trasse No coração De uma mulher Como eu preciso Que meu homem Entre no meu Pra que ele possa me dar Todo amor que eu sei Que ele tem Pra que eu não precise jamais Do amor de outro alguém Eu estou pensando Eu estou pensando alto demais Vai ser o perigo se ele me ouvir Vai pensar que do jeito que ele me trai Eu também posso trair Mas não é isso que eu quero dizer Eu quero ser Eu quero ser E fazê-lo feliz E dar pra ele A mulher Mais perfeita Que a santa E meretriz Se o homem Trasse No coração De uma mulher Como eu preciso Que meu homem Entre no meu Pra que ele possa me dar Pra que ele possa me dar Todo amor que eu sei que ele tem Pra que eu não precise jamais Do amor de outro alguém Estou pensando alto demais Vai ser o perigo se ele me ouvir Vai pensar que do jeito que ele me trai Eu também posso trair Eu também posso trair Mas não é isso que eu quero dizer Eu quero ser e fazê-lo feliz E dar pra ele a mulher mais perfeita Que a santa e meretriz Estou pensando alto demais Vai ser o perigo se ele me ouvir Vai pensar que do jeito que ele me trai Eu também posso trair Mas não é isso que eu quero dizer Eu quero ser e fazê-lo feliz E dar pra ele a mulher mais perfeita Que a santa e meretriz Uma noite eu sonhei Que estávamos a sair 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 No quarto No quarto Em silêncio Mas nada Passei o resto da noite Acordada Naquela triste madrugada Uma noite eu sonhei Que estávamos a sair Que estávamos a sair O sonho terminou O sonho terminou Acordei amadurada As horas não passavam Naquela fria madrugada No quarto No quarto Em silêncio Mas nada Passei o resto da noite Acordada Naquela triste madrugada No quarto Em silêncio Mas nada Passei o resto da noite Acordada Naquela triste madrugada Ele é casado Eu sou a outra Que vive como uma brasa Por me faltar Tudo em casa Ele é casado Eu sou a outra Que o mundo difama Que a vida ingrata Maltrata E sem dó Pobre de lama Maltrata Prende o marido Mas quem me condena Como se encontra E no mundo mais classe De que não soube Prender o marido Maltrata Eu também Eu também já fui casada De querer De querer me condenar Sou amante Sou amante E estou E estou em paz Já fui casada Já fui casada Com a esposa dedicada E vou para o meu marido Se me aperto Se me aperto Se me aperto O que a vida O que a vida fez Eu peço Eu peço por favor Parem de me criticar Pois ninguém Pois ninguém Pois ninguém tem o direito De querer me condenar Sou amante Sou amante Sou feliz Sou amante E estou em paz Comigo Se devolverem O meu lar Eu devolvo O teu marido Eu peço Por favor Parem de me criticar Parem de me criticar Pois ninguém Ninguém tem o direito De querer me condenar Sou amante Sou amante Sou feliz E estou em paz Comigo Se devolverem O meu lar Eu devolvo O teu marido Vai embora Vai E sai da minha vida De uma vez Vai embora Vai Esquece as coisas Que a gente fez Vai embora Vai Me deixe aqui Sozinha sem te ver Vai embora Vai Ficar Ficar Vai ser difícil Sem você Vai embora Vai Vai Mas diz que não deixou De me amar Vai 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 E mente mesmo assim Pra me agradar Vai 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 Espero que você seja feliz Vai 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 Que alguém te queira como eu te fiz Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica mais difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica mais difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Tentar de novo o que a gente nunca fez Pra consertar a minha vida tem um jeito Vem aí agora ou me deixe de uma vez Vai embora, vai Mas diz que não deixou de me amar Vai embora, vai E mente mesmo assim pra me agradar Vai embora, vai Espero que você seja feliz Vai embora, vai E alguém te queira como eu te quis Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pois com você a gente espera e sempre dança A gente sofre, a gente chora, a gente cansa E a vida fica tão difícil de viver Porque eu só quero mais um pouco de você Pra consertar a minha vida tem um jeito Tentar de novo o que a gente nunca fez Pra consertar a minha vida tem um jeito Me ame agora ou me deixe de uma vez Sinto que você está dividido Entre ela e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ela ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar que mais lhe agrada Nem eu mesma sei Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecida assim com ela O que me falta que você procura nela O que é que eu tenho que ela ainda não lhe deu Diga qual das duas tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que adora Esse alguém sou eu Se ela tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ela chora quando está sozinha Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Um só coração Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecida assim com ela O que me falta que você procura nela O que é que eu tenho que ela ainda não lhe deu Diga qual das duas tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que adora Eu só lhe digo que se tem o que adora Esse alguém sou eu Eu já pedi tudo pra entender O que me faz tão parecida assim com ela O que me falta que você procura nela O que é que eu tenho que ela ainda não lhe deu Diga qual das duas tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que adora Esse alguém sou eu Ainda hei de ver Tua máscara cair Já sofri um bocado Só por ter te amado Quantas coisas perdi Ainda hei de ver Se machucar também Quem procura encontra Você vai prestar contas Vai pagar muito bem Se houvesse algum teste Pra ser capazeste Iais ser o primeiro Iais ganhar um dez Hoje eu bem que conheço O teu lado do avesso Só eu sei quem tu és Ainda hei de ver Tua máscara cair Já sofri um bocado Já sofri um bocado Iais ser o primeiro Iais ganhar um dez Hoje eu bem que conheço O teu lado do avesso Só eu sei quem tu és Se houvesse Se houvesse algum teste Pra ser capazeste Iais ser o primeiro Iais ganhar um dez Hoje eu bem que conheço O teu lado do avesso Só eu sei quem tu és Sei Sei Que nada vai mudar As nuvens que se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Eu sinto Bem mais perto O final Como pode um grande amor Aos poucos Se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo E você Não é mais Do que um dia Eu quis E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vou te amar Não O tempo O tempo não passou O vento vem Mais forte agora E sozinha Aqui estou Eu vejo Teu rosto em cada olhar Olho pra O mesmo amor E volto A te encontrar Te amo Te quero Mesmo sabendo Que você Não é mais Do que um dia Eu quis E assim Vou ficar Vai ser Vai ser Assim Pra sempre Vou Te amar Toda vez Que eu te falar Que eu não quero Mais te amar Te amo Te amo Te amo Toda vez Que eu te disser Que eu não quero Mais querer Te quero Te quero Te quero Te amo Como eu te quero Mesmo Mesmo sabendo Que você Não é mais Do que um dia Eu quis E assim Vou ficar Vai ser Assim Pra sempre Vou Te amar Eu te quero Eu te quero Te amar Te amar Esse amor Inconsequente Tá matando a gente Você nada faz Eita coração Moleque Vê se toma Logo o jeito Já que esse amor Não serve Arranca Aquele do Deus Quando a gente Tá amando Tudo é tão bonito É só felicidade Mesmo Havendo fingimento Até a mentira Passa a ser verdade Os defeitos Os defeitos são pequenos Quando o grande amor Deitou em nossa cama Sei que é paixão Apenas Porque ele me engana E jura que me ama Se eu fosse dona De mim E pudesse sufocar O meu Sentimento Mas toda vez Que eu digo não Só sei ouvir Meu coração Gritar Teu nome Aqui dentro Se eu fosse Se eu fosse Se eu fosse dona 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 Quando a gente tá amando Tudo é tão bonito, só felicidade E mesmo havendo fingimento Até a mentira passa a ser verdade Os defeitos são pequenos Quando o grande amor deitou em nossa cama Sei que é paixão apenas Quando ele me engana e jura que me ama Se eu fosse dona de mim Que pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Grita teu nome aqui dentro Se eu fosse dona de mim Que pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Grita teu nome aqui dentro Puxa a cadeira e sinta E conversa com o velho amigo Há muito tempo preciso contar Todo o meu castigo Mas veja que graça A dor estampada em meu rosto A dor estampada em meu rosto E as sombras da noite Que hoje me serve de encosto Sinta e explica tudo O que a vida me fez Às vezes Às vezes nem quero pensar Mas me fica o talvez Veja que eu aparento Bem mais que os dez anos E as marcas do tempo acabaram Com todos meus planos Agora a lua tá boa Para se cantar Pegue o violão Dedilhe um samba Enquanto eu afino o coração Eu juro não olho O nome dele Gravado na mesa E deixo um segundo alegria Enganar a tristeza Desce mais uma cerveja Bem gelada Seu garçom E essa rodada Por conta da casa Do patrão Eu hoje só tenho Os amigos de bar E deixo essa falsa alegria A tristeza enganar Agora a lua tá boa Para se cantar Pegue o violão Dedilhe um samba Enquanto eu afino O coração Eu juro não olho O nome dele Gravado na mesa E deixo um segundo alegria Enganar a tristeza Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Bem gelada Seu garçom Desce mais uma cerveja Essa rodada Por conta da casa Do patrão Do patrão Eu hoje só tenho Os amigos de bar E deixo essa falsa alegria A tristeza enganar Eu hoje só tenho Só tenho Os amigos de bar E deixo essa falsa alegria A tristeza enganar Beija-me Vai atiçando pouco a pouco Tudo em você me deixa louca Faz o que bem quiser Faz o que bem quiser de mim A minha abraça me Envolve no teu corpo quente Do teu prazer só dependente Quando você me quer Eu sempre estou a fazer Você na minha cama é uma loucura A tua fé solta me procura Tua boca passeando no meu corpo Com doçura O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente Do que a vida me deu Você é meu E meu presente Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém fez tão perfeito Você sabe me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém fez tão perfeito Você me faz sonhar Você me faz sonhar Ai, 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 ai Ai, beija-me Vai me atiche do pouco a pouco Tudo em você Me deixa louca Faz o que bem quiser de mim A minha abraça me envolve no teu corpo quente Do teu prazer só dependente Quando você me quer eu sempre estou aqui Você na minha cama é uma loucura A tua fera solta me procura Com a boca passando no meu corpo com doçura O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente Do que a vida me deu você é meu, meu presente Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém fez tão perfeito Você sabe me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito, ninguém fez tão perfeito Você me faz sonhar Ai, te quero assim Falando bobagem, fazendo besteira Rodando a baiana, brigando na feira Xingando o vizinho, se ele me olhar Ai, eu te quero assim Safado, sacando e pedindo grana Ouvir teu gemido quando a gente ama Guardando em segredo o que a gente faz Eu te quero assim Fazendo na cama, na nossa banheira Fazendo por cima, de lado de beira Pedindo minha espera, eu querendo mais Ai, eu te quero assim Suado, sorrindo, molhado de amor Chorando feliz, de prazer ou de dor E eu te quero, te querendo mais Vem homem safado Vem homem bandido Vem meu descarado Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse teu animal Vem homem safado Vem homem bandido Vem meu descarado Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse teu animal Me faz, me faz É gostoso demais Me faz, me faz É gostoso demais Me faz, me faz Ai, é demais Me faz, me faz É gostoso demais Ai, eu te quero assim Fazendo na cama Na rede, no chão De pé, deitado No carro, de todo jeito Pedindo minha espera Eu querendo mais Ai, eu te quero assim Suado, sorrindo, molhado de amor Chorando feliz De prazer ou de dor E eu te quero Te querendo mais Vem homem safado Vem homem bandido Vem meu descarado Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse teu animal Vem homem safado Vem homem bandido Vem meu descarado Vem homem safado Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse teu animal Me faz, me faz É gostoso demais Me faz Ai, papai É demais Me faz, me faz É gostoso demais Me faz, me faz É gostoso demais